e aí galera do dinossauro play sejam bem vindos e hoje vamos para mais um vídeo dessa épica série é eu não sei se eu vou terminar hoje mas vamos tentar The Lab a famosa fase The Lab quem nunca ficou preso aqui por anos né eu já fiquei ou você já sou que eu sempre fui bom esse jogo né não dá para vencer todas esse bicho eu só ignoro ele toda vez aqui tem uma trollada muito legal esse ícone aqui né porque será que o japonês achou que seria melhor tipo sei lá eu não sabia o que era TNT quando eu era criança né eu acabei descobrindo se ele explodido por ela mas sei lá pelo menos me educou agora eu sei que que é uma TNT um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez nove nove oito sete seis um quatro três dois um oi town eu gosto muito de você friendzone o crash se mata tanto mano para salvar tal né aí depois ele começa a voltar na situação pegar diamantinho para dar para ela tá ligado apareceu um negócio preto ali no canto da tela foi a steam e nascer quando tá ligado lá naquela notificação do steam né alguém está jogando alguma coisa e nem me convidou 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, .. o o bônus foi rápido né tipo faz mal começou já tem bônus sai peraí qualquer qual tá Checkpoint Quem né? Quem nunca usou esses cantinhos aqui Aí ele vai me dar choque Bom que eu tô com dois Aquakus aqui né, que vai comigo Um Aquakus Super Saiyan Ai meu Deus Vidas! Não tô precisando, mas tá bom Vamos lá Era agora, droga Calma aí Calma aí Agora Foi muito bem nessa fase hein galera Então Vamos terminar hoje o vídeo Então eu nem vi quanto tem Olha, peguei todas as caixas Dá colorida aqui Yeah Dá colorida Eu não sei quando que vai dar 10 minutos aqui Mas uma até o final hoje Eu vou zerar essa porra Eu não sei se eu vou continuar até o 100% Mas Esse vai ser o último vídeo que eu vou gravar hoje Mano, eu gravei toda essa série em um dia só Velho Cara Cara Como eu amo Crash Bandicoot Agora é a The Great Hall E eu não vou poder completar ela né Infelizmente Porque eu não tenho todas as gemas ainda Será que se eu ir pra trás eu morro? Muito que eu tentei Ah, daí ele não dá mais Tem que ter todas as gemas aqui Ai caralho Pra Poder Bom, então Fazer o que? Vamos assim mesmo Vamos agora para o Boss New Cortex Caramba, é assim que se escreve o Dr. New Cortex em japonês? Bem grandinho né Done É Crash Bandicootubaka Tipo isso né Saudades Mudaram Mudaram a música Não Mudaram a música do New Ah não Ah não Tá errado Tá errado Agora eu sou USA pra sempre Não A música do New Ah não, pera É parecida Vai Mas não Só um pouquinho Vai zoar a música do New Melhor música Ai meu Deus Tentar não tomar dano aqui De uma vez É só uma versão mais Lipônica mesmo Da música Ah, tomei dano Agora é o mais difícil de todos Um Ah, tomei dano aqui Ah, tomei dano aqui Crash Bandi Fucken Kutiii Ou melhor, Kurashu Bandekun Crash Senpai Finalmente Crash Senpai Finalmente Tauna, como é que é? É Kohai, né? É Kohai? Acho que é, Tauna Kohai me notou Finalmente Então pessoal, zerei As letras aqui ta normal mesmo o nome dos caras Será que vai ter alguma coisa a mais? Bom, então vamos de novo ficar lendo o nome da Craig Perkins Vamos ler o nome dos caras e ficar zoando com os nomes engraçados deles E a Megumi ai Ah, tem aqui o japonês Death Design, acho que isso não tinha Voice Caster vai ser diferente, óbvio Então é isso, poxa Se você gostou da série, não esqueça de avaliar esse e todos os outros vídeos Caso você ainda não fez isso, porque precisa fazer para ajudar a gente A continuar, eu né A continuar produzindo vídeos e séries legais como essas Gostou desse novo formato de série? Formato 10 minutos só, formato rápido, dinâmico Você gostou? Eu adorei Então não esquece de comentar também o que você achou desse gênero de série Pretendo trazer mais séries assim E o Nostalgic X, Dino? O que você vai fazer com o Nostalgic X? Eu não sei Eu não sei se ele vai permanecer É que é foda cuidar de tudo esse canal Se tiver algum barulho aqui é porque eu comecei a limpar meu Playstation Ele as vezes ele fica meio sujinho naquela parte brilhosa Mas enfim Limpar o controle também que está tudo grudento aqui Nojo Enfim Então Eu não sei o que eu vou fazer com o Nostalgic X Mas dependendo aí ele volta ainda Enfim Mas por enquanto eu vou dar Énfase mesmo pro dinossauro play Dinossauro play que é o canal mesmo daqui Então eu não Não vou dizer nada, eu não sei se apertar algum botão sai Mas eu queria limpar aqui, tá tudo sujo Enfim Então é isso Beijão do dinossauro Eu amo todos vocês Até a próxima Mais um jogo, mais um vídeo Mais uma série Valeu